Localizada a 520 quilômetros da capital, Votuporanga tem agora um SENAC de cara nova. A unidade teve as instalações ampliadas e modernizadas. O investimento de R$ 2 milhões permite aumentar em 150% o número de alunos atendidos. Agora, 5 mil estudantes podem contar com os diversos cursos oferecidos na unidade. Foram construídas novas salas de aula e laboratórios de saúde, bem-estar, enfermagem, hardware e informática. O local também recebeu um auditório que acomoda mais de 80 pessoas e uma biblioteca aberta a toda a comunidade. Além do espaço acadêmico, os setores administrativo e de atendimento passaram por reforma completa. A unidade dobrou de tamanho e agora soma 1.200 metros quadrados. Com isso, passa a oferecer novos títulos, entre eles os cursos técnicos em estética, podologia, massoterapia e design de interiores, com lançamento previsto para o início de 2012. Nesses 14 anos de funcionamento, o SENAC Votuporanga já formou mais de 13 mil alunos, parte deles em sistema gratuito.